Estamos na contagem regressiva para o Santa Catarina Beer Fest, que começa já na próxima quinta-feira, dia 9 de junho, e vai reunir cinco marcas itajaienses de cerveja artesanal e outras cervejarias convidadas também. No total, serão 50 rótulos para degustação do público, a entrada é de graça, e o Santa Catarina Beer Fest segue até o dia 12 de junho, dia dos namorados, no centro de eventos, e vai ter também excelente gastronomia, com mais de 10 food trucks e três sanduíches oficiais, que eu já fiquei sabendo que são uma delícia. Tudo isso acompanhado de música da melhor qualidade. Serão mais de 10 bandas para animar o público e espaço para a criançada também. Então, é um evento para a família, convide o parceiro, a vizinha, a sogra, os amigos, e venham a partir de quinta-feira na cidade de Itajaí curtir o Santa Catarina Beer Fest.